Oi, tudo bem com vocês? Que delícia! Hoje a Tia Juju vem aqui para a gente fazer uma brincadeira. É, vai lá no kit de vocês e ó, pega a aranha, uma aranha que tem lá. Isso, essa brincadeira que a gente vai fazer, ela ajuda muito no desenvolvimento, no desenvolvimento da coordenação motora, da atenção, da concentração. Tia Juju vem aqui para contar uma historinha para vocês. Sabe como que é? Era uma vez uma aranha muito esperta. Ela corria para lá, ela corria para cá, ela subia, ela descia, não parava um minuto sequer. É, mas um certo dia, sabe o que aconteceu com essa aranha? Vamos ver? Vamos lá? Pega ela, ó. Pega ela e faz assim, ó. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer. E aí começa de novo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 sobe e nunca está contente. Viu que gostoso? A dona aranha desce e a dona aranha sobe. Está vendo? Se diverte bastante com essa amiguinha da dona aranha, tá bom? Beijo para vocês e amanhã tem mais. Tchau!